Ele acaba de regressar dos Estados Unidos, onde foi a Nova York e recebeu um prêmio, um college, pelas suas atividades em educação. É doutor honoris causa em diversas universidades do exterior, e também do Brasil. Professor Paulo Freire, é um prazer muito grande tê-lo aqui, numa realização da Educativa, da Cooperativa Educacional de São Carlos, e da CDCC, Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Fica aí para não ficar solta, não. É, às vezes me apresentam e depois me deixam sozinho. É, tá. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, e esse primeiro lugar, eu repito toda vez que falo onde quer que fale, eu devo expressar uma indiscutível satisfação por encontrar um grande número de jovens e de gente menos jovem, mas sempre jovem, nesse auditório aqui hoje. Essa é uma coisa que... que... que não me... que não me faz arrogante, quer dizer, que não me faz convencido de que eu sou um sujeito misterioso, que não me convence de que... de que eu sou excepção, de que eu sou excepcional. Mas, se isso não me dá o direito de ficar besta, como vulgarmente se diz, indiscutivelmente, noites como esta me dão o direito de me sentir contente. de me sentir alegre, realmente. E... e até que... a alegria, às vezes, que eu... experimento... supera... supera fome e cansaço. Duas coisas com que eu cheguei hoje aqui. Porque... porque hoje, por... por uma série de razões, eu não consegui almoçar. eu estou terminando um livro novo, e então eu fiquei... quando eu... quando eu... trabalho assim, vocês nem imaginam, eu crio problema para a minha mulher, porque... eu fico... eu até dizia para ela ontem, eu acho que do jeito que as coisas estão indo, a gente vai ter que arranjar... a gente vai ter que dormir separado. porque eu me inquieto, eu fico muito tenso. E quando chega a noite, eu... de vez, quase toda noite, ela... coitada, ela se obriga a me acordar, e dizer, Paulo, você sabe, você está me empurrando. puxa, até que a cama da gente é dessas king size, não sei o que, enorme. Eu gosto de me virar para todos os cantos sem bater na minha mulher, mas... quando eu ando assim, tensão e empurro o nito, quase que derrubo o nito. Eu acho que eu tenho que botar outra cama perto para os períodos de tensão, e ser exatamente... tu me dás água. Isso se repete toda vez que eu estou escrevendo com muita... muita intensidade. Então, dormi mal, e porque dormi mal, também não comi, então cheguei aqui, hoje, cansado e faminto. Mas só a conversa que eu tive com professoras, professores, com os... os coordenadores dessa coisa louca que é... dessa loucura, eu acredito muito na doidice, entendeu? Há uma forma sã de se ser doido, de se ser insano, que eu acho que o Brasil, inclusive, precisa de administradores assim, sanamente insanos. e essa conversa que eu tive agora nessa experiência tão bonita, dessa cooperativa pedagógica, e ao chegar aqui e ver esse grupo de gente, até que o problema meu agora vai ser ter fome de novo, porque acabou a fome e aí, em certo sentido, acabou o cansaço. mas eu gostaria que vocês desculpassem que eu não me prolongue muito hoje, porque eu estou bem, mas se eu insistir, então depois eu canso mesmo. E como eu viajo amanhã para o Recife, outra coisa que eu, quando faço também, descanso, porque Recife é a minha terra e eu me revejo lá, gosto para danar de ir lá, vou encontrar calor. Mas mesmo assim, eu queria, estou bem demais, estou ótimo, muito feliz, mas não posso estar muito tempo com vocês aqui. Agora, sobre o que é? Eu me pergunto assim agora, e sobre o que eu vou falar a essa gente curiosa, por exemplo, essa gente inquieta? Às vezes, ou quase sempre, nas minhas andanças, nas minhas falas no Brasil e fora do Brasil, eu proponho ao público que em lugar de que o público paciente, impacientemente, me escute, falando sobre um tema qualquer, que eu poderia agora escolher um assunto qualquer, no campo do pensamento pedagógico, no campo da política, da educação, eu poderia escolher um tema de que eu goste, por exemplo, mais, que fica mais fácil, e falar para vocês. mas acontece que há uma expectativa em cada pessoa que chega, que vem para uma noite como essa. E cada um, cada uma, é como se estivesse dizendo, puxa, será que ele podia falar de tal coisa? Eu gostaria de falar, sobre disciplina, por exemplo. Ou outro, eu gostaria que ele falasse sobre os sujeitos da educação, quer dizer, cada um pensa, cada um idealiza. E eu cá tenho os meus, as minhas preferências temáticas, então eu escolho uma das minhas preferências. Então, em certo sentido, para superar esse, esse, ou esses possíveis desencontros, de modo geral, eu proponho ao grupo de gente que comecemos uma conversa e não propriamente uma conferência minha. Quer dizer, que se façam perguntas a mim. E a cada resposta que eu tente dar, possivelmente eu farei algumas conferências menores, quer dizer, eu devo falar dez minutos, quinze, para responder a uma pergunta. E se eu não soubesse, se a pergunta, se uma pergunta me apanha de surpresa e eu não sei dizer o que, eu não sei responder, eu prometo a vocês que não minto, não. Quer dizer, eu desde muito menino aprendi que não saber faz parte do saber. De maneira que, então, não me envergonha de jeito nenhum, porque quando a gente não sabe, então pode começar a saber. E não saber, para mim, é ponto de partida para saber. Então, não há problema. Para mim, dizer que não sei, não há problema. Porque eu gosto até quando eu não sei, porque é chance de saber mais. Eu proporia isso aqui hoje, quer dizer, que cada um de vocês vai haver um silêncio e em seguida uma pessoa mais inquieta fará a pergunta e depois outras farão. Está bem? Então, primeira. que coisa bacana, não é? Eu me lembro que a gente se encontrou certa vez na Unicamp quando você tinha recentemente chegado ao Brasil. Do exílio. E eu fui apresentado dessa forma. Aqui está um conterrâneo. Aí você me perguntou, você não sente saudade do cheiro de caju? Essa seria mesmo uma das minhas perguntas. E eu chegava, e eu tinha chegado naquela época depois de dizer seis anos de exílio, sabe? Puxa, eu vivia com o cheiro de caju. No dia que eu dei um curso na Universidade de Dar Ex-Salaam, que é a capital de um país da África que se chama Tanzania. e o campus da Universidade é todo, todo plantado de cajueiro e mangueira. Você imaginou para um cara do Nordeste proibido de voltar ao Brasil e um dia ir dar um curso no lugar daquele. Eu fiquei doido. O único problema que eu tive na Tanzania no primeiro dia, eu até já contei isso, foi quando eu estava passeando nesse campus com o professor, de repente ele agarrou a minha mão e ficou assim de mão balançando e eu dizia, meu Deus, o que é que vão dizer em Pernambuco? O que era, eu quero, eu agora, eu agora quero, ao recontar essa história, eu quero, eu quero fazer uma declaração pública, quer dizer, indiscutivelmente a minha reação era uma reação marxista, uma reação discriminatória e eu quero dizer a vocês que eu evoluí muito, entendi, eu tenho um profundo respeito pelas opções dos outros, das mulheres que querem viver e exercer a sua sexualidade com outras mulheres e dos homens que exercem a sua sexualidade com outros homens, eu estou no meu canto muito contente e muito bem, mas respeito profundamente os outros e quero agora fazer a crítica de mim mesmo, quer dizer, quando, mas a crítica de mim mesmo era a crítica da minha cultura, evidentemente que você já imaginou o Pernambuco, o Pernambuco, nordestino, machão daquele, quando o professor agarrou a minha mão foi uma coisa louca, eu fiquei doido, no momento que ele deslargou eu meti as duas nos bolos, com medo, com medo, era uma, era quase uma agressão, entendi, e aí eu dizia a mim mesmo, enquanto ele passeava comigo balançando a mão, feito namorados, eu dizia a mim mesmo, se fosse uma mulher que tivesse com a minha mão o que eu estaria sentindo, possivelmente nada contente, eu era um treco machão, machista, isso me preparou para meses depois ir à Índia e cheguei à Índia e tive uma doença, uma infecção perigosíssima e tive que ser recambiado às pressas para a Europa e lá os médicos também pegavam minha mão e abraçavam, eu nem me importava mais, alisava, minha avó e dizia Dr. Freire, Dr. Freire, e eu digo, tá ok, pode agradar, entende, e então quando eu voltei e que te encontrei, realmente hoje não me lembrava, achava que tu tinha as caras de nordestino, mas eu devo, a minha pergunta era uma pergunta de exilado, de recém-chegado, o cheiro do cajueiro, puxa, que coisa, faz parte do corpo da gente, mas diga. A pergunta que eu ia fazer, no início você colocou aí uma palavra que me preocupa muito, não sei se é uma palavra, um conceito que interessa toda a plateia, mas o que é disciplina? O que eu ia perguntar, eu estou se na escola sem disciplina, mas eu tenho refletido muito sobre esse conceito e acho que eu desaprendi o que eu aprendi, eu acho que eu não sei o que é disciplina. Exato. Olha, eu vou te responder, eu não direi, eu não direi que o que eu vou te dizer e através de ti aos outros é a resposta, mas eu te direi que é a minha resposta. Em segundo lugar, eu te direi também que ela é uma resposta teórica e que o grande empenho da gente como pai, como educador, como mãe, como educadora, o grande empenho da gente é ver até como e quando e de que maneira a gente se torna competente para viver a disciplina, para experimentar praticamente a teoria de que a gente fala. Então, a minha primeira resposta é teórica, mas em seguida a gente vai refletir. Por isso que eu digo a vocês que esse negócio de perguntar é bacana, porque agora, por exemplo, eu já vou fazer uma conferência. Quer dizer, eu não vou falar em três minutos, eu devo falar bastante mais. bem, em primeiro lugar, eu acho que precisava ficar muito claro uma coisa que, teoricamente, está sempre clara, mas que, praticamente, está sempre obscura, e que é a seguinte, não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. O limite é exatamente a mediação da disciplina, quer dizer, o limite é o caminho da disciplina. Num livro que eu escrevi, aliás, hoje houve um negócio incrível, porque ficou certo entre o pessoal daqui e a editora Paz e Terra, que eu traria uns pacotes de livros para que ficassem expostos para a venda. E eu não trouxe e os pacotes estão lá em casa. Não é porque eu tenha esquecido ou porque eu tivesse vergonha de que eu trouxesse os meus livros para ser vendidos, não, eu quero que venda mesmo. O problema é o seguinte, é que a editora mandou três pacotes enormes de livros ontem lá para casa e eu disse a mim mesmo, esse pessoal está louco, eu não pedi livro nenhum, amanhã vou chamar a editora para reclamar isso. E não pude, esqueci escrevendo e agora eles me perguntaram, você trouxe os pacotes de livros? Eu digo, é aqueles que estavam lá em casa, que estão aí. E eu não trouxe, eu lamento muito. Mas num desses que eu deveria ter trazido, eu digo que a autoridade é uma invenção da liberdade. O que é que eu quis dizer quando eu escrevi isso? Eu quis dizer que em certo momento da experiência, quer dizer, em certo momento da experiência da liberdade, as liberdades individuais que se contrapunham descobriram, isso é uma hipótese que a gente levanta legitimamente. As liberdades descobriram num determinado momento e depois na sucessão de desencontros entre as liberdades, elas descobriram que precisavam inventar uma outra coisa que fosse o seu contrário para que elas fossem preservadas, quer dizer, as liberdades. Então, elas inventaram a autoridade. Isso significa que a autoridade é absolutamente necessária e indispensável à liberdade. Mas isso abre um caminho perigoso, abre um caminho inclusive ao autoritarismo, mas isso é uma das possibilidades que a gente tem na história, quer dizer, e que a gente tem na existência humana. É que a autoridade precisamente na medida em que estabelece limites e cobra esses limites à liberdade, ela também tem que se limitar. Quer dizer, a autoridade que não se limita é a autoridade que extrapola de si mesma e que portanto enquanto robustece a si emagrece a liberdade. Quer dizer, então aí nesse desencontro nós não temos nem mais autoridade nem mais liberdade. Quer dizer, na medida em que a relação entre a autoridade e a liberdade se inclina no sentido da fortaleza de uma contra a debilidade da outra desaparece a disciplina em termos concretos, em termos práticos e em termos éticos. Quer dizer, se o desequilíbrio entre as duas se faz na direção da vantagem da autoridade, desaparece a autoridade e em seu lugar se implanta o autoritarismo, o arbítrio. Essa coisa que a gente já tem conhecido a história brasileira é uma história de arbítrio, porque a experiência da sociedade brasileira é uma experiência profundamente autoritária. De vez em quando então a gente tem tido na história brasileira surtos de robustecimento do autoritarismo com os golpes de Estado, etc. De que agora eu acho que a gente começou a ganhar mais distância. Quer dizer, eu acho que o gosto da liberdade tomou conta em certo sentido de nós, brasileiras e brasileiros, e quanto mais gosto de liberdade toma conta de nosso corpo, tanto mais longe a gente fica dos golpes de Estado. Claro que há exceções a isso. Mas se o descompasso entre a autoridade e a liberdade se faz em detrimento da autoridade e em favor da liberdade, desaparece também a disciplina, desaparece a autoridade, desaparece a liberdade e se implanta a licenciosidade, ou a libertinagem, como se diz também, ou o espontaneísmo, quer dizer, situação em que a liberdade faz o que quer e faz o de que gosta, sem tomar conhecimento. Então, é interessante observar, e é isso que é muito difícil, é que a adolescência, por exemplo, de modo geral, escorrega para o arbítrio da liberdade dela, quer dizer, de modo geral, a adolescência necessita enormemente, porque o adolescente vive, de modo geral, uma, eu não gostaria de chamar de crise, mas uma passagem, uma passagem que nem sempre é crítica, que é exatamente, é aquele momento em que o adolescente já não é mais menino e ainda não é homem ou mulher, quer dizer, é o meio termo e ele fica, de vez em quando, pagando pelo fato de que ainda não se definiu, quer dizer, ora se pensa que ele é criança, ora se cobra dele o que ele não podia, o de que não podia ser cobrado, que nem é homem ainda, nem é mulher, quer dizer, o adolescente está em processo de, e é uma etapa meio difícil, indiscutivelmente, porque é uma etapa inclusive de, em que o adolescente ou a pessoa procura os padrões de si mesmos, mas às vezes não, não acredita na própria, na própria forma de estar sendo, se pune, quer dizer, uma série de, é um momento meio difícil, às vezes, nem sempre os adolescentes vivem dificuldades grandes, eu até que vivi uma infância muito difícil, tive uma adolescência sem problemas, esses tais problemas, mas bem, a questão que se coloca, é teoricamente, seria muito fácil você dizer, por exemplo, a disciplina está exatamente na harmonia ou na relação equilibrada entre a autoridade que estabelece limites a si e a liberdade e a liberdade que, introjetando a própria autoridade eticamente, assume, passa a ter uma autoridade interna, isso é um processo muito bonito, porque, psicologicamente, é isso mesmo, quer dizer, a liberdade introjeta, quer dizer, põe dentro de si a autoridade que, sendo, num começo, externa a ela, a ela liberdade, no momento em que a autoridade é interiorizada pela liberdade do ponto de vista ético, a liberdade virou também a autoridade de si mesma, quer dizer, eticamente, é isso, quer dizer, eticamente, a liberdade implica a presença em si do limite da autoridade, quer dizer, é como se, é como se, se a liberdade passasse a viver o seu próprio limite que ela internalizou da autoridade externa, quer dizer, eticamente é isso, filosoficamente é isso, agora, na prática, nem sempre é isso, quer dizer, o difícil e, e a dificuldade não é apenas da autoridade paterna ou magisterial, quer dizer, do professor, mas a dificuldade também é da liberdade, de aceitar a limitação necessária e indispensável. O problema da gente, do educador, eu acho, ou da educadora, está em que nos vejamos enquanto autoridades, professor ou professora, e nos vejamos no exercício dessa autoridade, quer dizer, até que ponto não estaremos, não estaremos, por exemplo, violentando sem querer, de formas as mais variadas, a liberdade do educando, quer dizer, os pais e as mães começam em casa um processo antes da escola, um processo, às vezes, que prejudica o crescimento da liberdade, quer dizer, às vezes, são as mães ou os pais, os dois, que, como é que eu diria, são tão cuidadosos do filho, da filha, são tão defensores do filho e da filha, que não podem, o filho e a filha expor-se demasiado, porque o pai e a mãe ficam com medo, hora da morte física mesmo do filho, hora da morte disciplinar, quer dizer, hora, os meninos dos vizinhos são sempre os que estão errados, os filhos da gente são sempre os certos, ameaçados sempre pelos filhos dos vizinhos, e cada vizinho vê o filho do outro como ameaça a si, a seu filho, e se cumprimentam bem na rua, etc., mas dentro de casa estão pensando sempre que o filho do vizinho vai ensinar porcaria ao filho da gente, vai ensinar nome feio, não sei o que, nada disso, o filho de todo mundo é igual ao filho da gente, entende? E isso é uma, esse é um aprendizado social e não só individual, quer dizer, mas uma família que cuida demais do filho, que evita que o filho se exponha, que não, que não dê e que não permita que o filho se experimente até em coisas, em coisas perigosas, mas é que é preciso que o filho se experimente, evidentemente que nós não podemos deixar que um filho nosso de três anos se experimente na janela de um quarto andado de um edifício, porque aí ele cai mesmo e morre, quer dizer, isso não é possível permitir em nome do crescimento do filho, pelo contrário, em nome da vida do filho, a gente proíbe, a gente fecha, a gente tranca, eu tenho, eu tive um grande amigo, um grande filósofo brasileiro morto já, um dos homens mais fantásticos que eu conheci, o professor Hernani Fiore, do Rio Grande do Sul, ele disse a mim um dia, ele era um pouquinho mais velho do que eu e tínhamos filhos mais ou menos nas mesmas faixas, e um dia ele conversando comigo no exílio, ele me disse, Paulo, lembra daquela casa onde eu morava, tu me visitaste no Rio Grande, eu me lembro, ele disse, olha, na parte do sótão, havia um buraco enorme assim, que não dava para atrapalhar a casa, porque o sol entrava, mas não chovia dentro, a localização da parede defendia, mas era um buraco, ele falava assim, um grande filósofo, e eu com essa filharada toda, menino, eu me olhei, olhei bem para o buraco e disse, e se um menino desse, subir nesse buraco e pular, pode morrer, aí eu me peguei, botei uma porção de tábua, preguei com cada prego deste tamanho e tapei o buraco, no outro dia, chegou um amigo meu, olhou e disse, Hernani, com essas tábuas, devia ser um psicólogo, com essas tábuas, aí você vai, você vai impactar os seus filhos e vai neurotizá-los, e ele, e eu disse, Hernani, o que é que você respondeu? Ele disse, eu prefiro neurótico amor, eu nunca me esqueci desse negócio, e ele disse, olha, eu acho que não ficaram neuróticos não, mas bem, mas é claro, que uma coisa como essa, a gente tem que evitar, mas, o menino que vai correr o risco de levar uma queda na rua, de ferir o joelho, e você não deixa que ele faça, é o cerceamento total, uma criança que não corre hoje para não ferir o joelho, é o adolescente irresponsável amanhã, quer dizer, não estou dizendo que toda vez é, esse negócio, eu acho que uma das coisas mais bacanas que há entre homens e mulheres como seres, é que quatro vezes quatro, discutindo problemas humanos, pode ser dezoito, entende, e não só dezesseis, quer dizer, essa coisa, você não pode dizer dogmaticamente, fez isso, vai dar aquilo, às vezes não dá, mas é possível que dê, quer dizer, então eu acho que a criança que cresce, obviamente dentro dos níveis, dos limites das idades, correndo riscos, e sabendo assumir uma responsabilidade que está ao nível da capacidade e da assunção, porque também você não pode dar uma responsabilidade a um menino de oito anos que você é que tem, você não pode exigir, às vezes, por exemplo, há pais que se divorciam, e que tem uma criança de quatro anos, de cinco anos e que pede que o menino decida com quem quer ficar, não pode, quer dizer, isso é uma baita violência que se transfere, que se comete ao menino de seis anos, quer dizer, qual é a autoridade, qual é a formação estrutural que essa criança tem para dizer eu prefiro minha mãe, eu prefiro meu pai, quer dizer, cria-se uma situação limite, extraordinária, é meio difícil para a criança. Então, eu acho, a nível de escola, por exemplo, eu acho que, em primeiro lugar, a professora que, a professora que não se respeita, ou o professor, que não, que não leva a sério o seu trabalho, o professor que não, que não, que não é, que não é, que não mantém horário, por exemplo, eu sei que, ainda hoje eu falei muito sobre, sobre o desrespeito do poder público nesse país, desde que inventaram o Brasil, até hoje, o desrespeito a educadoras e educadores é uma coisa que me ofende, e eu sou um professor, um professor, como é que eu diria, que não, que tem uma situação diferente, quer dizer, eu, eu não sou a média, eu sou um professor atípico no Brasil, não sou o tipo do professor, mas um professor que não, eu acho que o professor, nós, professoras e professores, temos que brigar, acabar com essa mania de dizer que nós somos sacerdotes da educação, nada de sacerdotes, o próprio sacerdote é um profissional, não é um chamado para fazer essas coisas, quer dizer, o professor é um profissional como médico, como engenheiro, como andatilógrafa, como a secretária, então, a gente tem que ser respeitado e é preciso brigar nesse país para ser respeitado, então, é preciso lutar, o que a gente precisa é aprender qual é a melhor forma de brigar, porque me parece que greve já não está funcionando bem, me parece, a nível, inclusive, de operários, a greve está com a globalização da economia, está cada vez menos eficaz, mas os professores, precisamente porque fazem greve não na base da infraestrutura, mas da substrutura, não tem poder de barganha, então, passam três meses e o governador tem paciência e um pouco de cinismo, então, ganha sempre a parada, o que precisa fazer não é parar de brigar, não, é cientificamente descobrir qual é o jeitinho que substitui a greve, para poder lutar no sentido de ser defendido, agora mesmo nós comentávamos no carro a questão da dignidade do professor, e da professora, quer dizer, nós temos que lutar não só pelo salário, mas pelo salário que faltoso, faltando a nós, deteriora o senso mesmo de dignidade nossa, quer dizer, nós temos que lutar, nós temos que brigar, por exemplo, eu agora fiquei surpreso com a declaração do presidente eleito, Fernando Cardoso, sobretudo, porque ele é um grande intelectual e ele não podia ter dito que o problema é gastar um dinheirão que se vai gastar para fazer baterias de teste para surpreender e constatar e provar a ineficácia dos professores, poxa, isso foi profundamente mal assessorado o professor Cardoso, porque isso podia dizer um presidente de república, por exemplo, não sei, acho que nenhum presidente da república podia dizer isso, vocês vejam que esse negócio de dizer que operário que não é competente nunca é uma mentira, está aí, um homem competente, isso, um dos maiores intelectuais desse país, professor em qualquer universidade do mundo disse um disparate desse, que era preciso fazer o teste para mostrar que os professores isso é uma ofensa, diga, pois é, um pessimamento assessorado, mas ele mesmo mal assessorado não podia, não tem assessor nenhum do mundo que me convença de dizer isso. É a cabeça dele. Não, eu conheço o Cardoso, a cabeça dele não é essa, o pior é isso, virou, virou, mas é a convivência do PFL. Ele falou isso. Ele pediu para a gente esquecer o que ele escreveu. Exato, pois bem, voltando a essa coisa, não é possível pensar-se que o caminho da solução pedagógica do Brasil é comprovar a incompetência do professor. Primeiro lugar, porque a incompetência do professor não tem a responsabilidade do professor. O professor é incompetente porque o Estado deteriorou as escolas de formação. É por isso. Segundo, o professor é incompetente porque o que ganha não dá para comprar nem jornal. como é que pode comprar um livro de 30, de 30 reais, de 15 reais? Como é que pode comprar livro? Olha, aqui eu ganho alguns reais a mais. Claro, eu compro muito livro porque viajo para os Estados Unidos, mas eu também recebo maior, eu recebo mais livro do que compro. Porque todo mundo que publica um acha que eu devo escrever alguma coisa e me manda. Eu não escrevo porque eu não posso escrever sobre tudo. mas tem os livros e eu vejo o que custa isso. Então, o que o governo federal teria que fazer era guardar esse dinheiro que está pensando em gastar para fazer o teste da competência para equipar, para lançar as universidades brasileiras na responsabilidade de cuidar do magistério público. Isso sim, convocar os professores de pedagogia, essas faculdades de educação do Brasil precisam virar brasileiras e não ser meias Harvard. Não tem que ser brasileira, não pode ser suíça, a suíça não precisa da universidade brasileira porque já tem as dele, as dela. Tem que ser universidade para nós mesmos, quer dizer, um país que tem 33 milhões de gente morrendo de fome, 8 milhões de meninos sem escola, não pode uma universidade de um país como esse se dar ao luxo de só dar aula para meia dúzia de estudantes que vão fazer pós-graduação, que puderam chegar a isso. Tem que dar isso também, veja bem, eu não estou propondo fechar a universidade e acabar com a pós-graduação, pelo contrário, a pós-graduação nesse país deu um impulso indiscutível no país, indiscutível. E eu sou parte de uma geração que não teve isso e que viu o que era antes e está vendo o que está sendo agora. Indiscutivelmente um avanço enorme, mas é preciso que agora esses PHD que o Brasil formou se voltem em favor dos professores do Nordeste que não tem curso nem primário e que são heróicos. Eu dei uma entrevista depois da entrevista do professor Cardoso, uma rádio de São Paulo, nem sei qual foi, dessas que chamam a gente em casa e põem a gente no ar, me fizeram essa pergunta, o que o senhor achou da declaração do presidente eleito? que eu achei péssimo. Puxa, eu fiquei triste porque eu não votei nele, mas eu esperava que isso jamais o presidente Fernando dissesse. É um absurdo. E falei então no dinheiro que em lugar de gastar esse dinheiro começa a preparar já equipes hoje e a trabalhar juntas as universidades no sentido de que elas cumpram essa tarefa de ajudar a formação docente. E a formação docente, política, pedagógica, tem que ver com esse problema que você lançou da disciplina. O problema da disciplina não é só um problema ético, não é só um problema pedagógico, porque é, sobretudo, também um problema político. Quer dizer, a educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto, digo, não a vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós como professor pensa, qual é a minha utopia. Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. E se eu não posso ser um autoritário, eu caio direto de novo na questão da disciplina. Quer dizer, eu tenho que me, eu tenho que formular teoricamente a disciplina e ao mesmo tempo eu tenho que viver essa disciplina que eu formulei teoricamente. Quer dizer, eu tenho que praticar a minha teoria. Quer dizer, isso passa pela formação também. E tem que se estender aos pais também. Eu não sei, olha, eu vejo, por exemplo, coisas como essa que eu vou citar agora e que faz parte também do problema da disciplina. Uma criança de quatro anos, de três anos, e começa, quer dizer, está no determinado momento do processo de desenvolvimento da sua linguagem e está um dia de domingo de tarde em casa e o telefone toca e quando a mãe se aproxima do telefone e o pai diz de cá na frente do menino, se for para mim diga que eu não estou. Isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Quer dizer, nesse momento o que o pai está fazendo é estabelecer um choque extraordinário entre a fala e o concreto. Quer dizer, como é que é possível fazer o discurso da ausência na presença? Como é que a criança vai transar isso? depois o pai castiga o menino porque mentiu. Quer dizer, mas ele foi o professor da mentira do filho e o professor da insegurança do filho. Quer dizer, um menino que ouve aos três anos que o pai estando em casa não está em casa dificilmente acredita no discurso do pai e ao não acreditar nos discursos do pai esse menino vive inseguramente. e essa insegurança vai pagar mais tarde a psicoterapia. Não estou trabalhando, não estou contra os psicoterapeutas de jeito nenhum. Pelo contrário, eles têm sua tarefa eficaz. Mas eu digo isso, quer dizer, é preciso, quer dizer, outra coisa, o menino está na etapa da fantástica curiosidade que é exatamente o momento em que o ser descobre que no fundo para que ele seja tem o outro que é. A curiosidade desperta e cobre tudo, cobre todas as áreas das descobertas. E a criança vem correndo, papai, o que é isso? e o pai olha e diz, mas eu já não te disse, cala a boca, eu não tenho tempo para estar te respondendo essas maluquias. Vai perguntar a tua mãe, em primeiro lugar, negou o direito da criança, segundo, diminuiu a mãe. Porque ele não pode perder tempo com aquilo, mas a mãe pode perder. Então, são essas coisas, entende? Veja bem, eu não estou querendo fazer aqui um sermão de papa ou de bispo ou de qualquer igreja, nada disso, mas o que eu falo aqui é como pedagogo mesmo, até mais, eu falo é como gente, como gente, entende? Quer dizer, não é possível gentificar-nos desgentificando-nos. Quer dizer, eu não posso negar a minha gentitude na relação com as gentes e depois falar em gente. Não dá. Então, eu acho que esses exemplos pequenos que eu te dei agora fazem parte da trama maior da disciplina, entende? Que exige humildade, que exige confiança, entende? Quer dizer, se vocês me desculpam, porque é uma coisa errada que, às vezes, nós fazemos os que falamos nos citar, quer dizer, eu preciso ter, eu acho que de vez em quando é preciso que a gente se cite para mostrar que a gente é gente, mas não para fazer o discurso do elogio da gente. Mas, por exemplo, eu tive, eu e minha primeira esposa, trouxemos para o mundo cinco filhos que ficaram, porque houve uns que não ficaram, que abortaram, etc. E, eu vivi essa experiência, muito moço, muito jovem, eu casei a primeira vez com 23 anos e fui pai com 25, e que é uma idade que eu acho, eu acho bacana, viu? Mas, quando eu hoje com 73, olho para 25, eu vejo que eu era um menino. mas um menino que se ensaiou bem como pai. Porque, no fundo, uma coisa que eu comecei a descobrir, a intuir, que foi uma delas, foi a seguinte, em certo momento, na minha primeira experiência de relação com as filhas que chegaram, essas primeiras experiências me diziam o seguinte, Paulo, no fundo, a tua liberdade de filho começou a te ensinar a tua autoridade de pai. Quer dizer, no fundo, como filho, eu comecei a aprender aparentemente, paradoxalmente, a ser pai. Quer dizer, a liberdade de filho bem vivida, numa relação muito harmoniosa com a autoridade de meu pai, que é uma coisa incrível isso, nos dois últimos livros que eu publiquei, que eu deixei em casa hoje, eu falo muito disso, porque são livros muito biográficos, em que eu analiso bem a presença de meu pai. E foi uma coisa extraordinária, porque era um homem do Nordeste, que nasceu no século passado, você imagina, eu nasci no começo, no começo da segunda década, no fim quase da primeira década, quer dizer, da segunda década, eu nasci em 21, e meu pai e minha mãe eram maduros, quer dizer, jovens, mas... uma região profundamente machista, como o Nordeste brasileiro, com um autoritarismo extraordinário, e eu tive um exemplo fantástico de autoridades, autoridades não licenciosas, mas não autoritárias, entende? Quer dizer, eu tive uma felicidade, é uma questão de sorte, até de estouro, de ter nascido dentro dessa constelação familiar e ter tido chance e margem de crescer dessa forma. E aprendi um bando de coisa, quer dizer, isso eu aprendi mesmo, muita coisa da teoria que eu desenvolvo hoje no campo da pedagogia tem que ver com a minha experiência existencial, concreta, e a experiência dos outros que eu observo e analiso. Mas, como pai, por exemplo, eu tive assim a alegria de, na história de meus cinco filhos, três mulheres e dois homens, de ter dado apenas uma palmada. Vocês sabem o que é isso, né? Uma. E acho que criei um problema por causa dessa palmada. A minha experiência foi profundamente dialógica, profundamente. Quer dizer, eu nunca disse não sem dizer a razão de ser do não. Quer dizer, eu jamais disse não faz porque eu não quero. Isso nunca existiu lá em casa. Jamais existiu. Se você me pergunta, Paulo, se você tivesse agora 30 anos e começava tudo de novo. Se eu tivesse a lembrança, esse negócio da reencarnação, se eu me, se da reencarnação eu me lembrasse do meu passado anterior, da minha vida anterior e eu reencarnasse daqui uns anos, daqui uns 100 anos, eu ia ser mais radical na minha compreensão da liberdade, entende? E no meu respeito à liberdade, não à licenciosidade, mas é essa liberdade que se sabe liberdade, portanto, que se assume liberdade, que se valoriza como liberdade e que luta para ser liberdade e não para ser esmagada. Quer dizer, eu acho, para terminar, porque eu terminei fazendo uma conferência enorme de tempo, eu acho que esse é um tema fundamental, mas os adolescentes no meu entender e os meninos mais novos deviam ser chamados também a dar um palpite seu sobre a disciplina, por que não? Eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível cada vez mais você exercitar uma experiência de reflexão séria na criança ao nível dela. Você imagina que nós não vamos poder pegar uma menina feito minhas netas, tenho uma neta de oito anos, uma outra neta que é a neta fundamental de Nita e de minha segunda esposa, que não é minha neta de nascer, mas que está se fazendo minha neta pela camarada, pela amizade, ela mesmo agora domingo me chamou de voo, pela primeira vez, consciente. quer dizer, mas eu acho que a minha experiência com os meus netos e com ela agora de conversar, de brincar, de acompanhar a evolução da linguagem, certos saberes que a linguagem revela, por exemplo, domingo passado ou antes disso ela almoçou com a gente e antes ela tinha pedido qualquer coisa e não tinha comido e Nita que para mim é uma excelente avó, mas de vez em quando a avó é avó mesmo, por boa que seja e é bom que seja também assim, eu não sou avó e avó não tem a responsabilidade de ser piagê, quer dizer, deve ser avó mesmo e avó. Então, ela, isso não estraga menino nenhum, isso é conversa, não estraga nada, o menino precisa do avó mesmo dessas estrelas que o avó faz, etc. Então, quando foi depois do almoço ela pediu laranja, cortou-se uma laranja, deu a ela e depois comeu dois bagos na mesa, ela aí se sai com o seguinte discurso, com a entonação já de uma certa sabedoria que a linguagem expressa, ela disse, não sei onde estava com a cabeça quando eu pedi essa laranja. Eu achei um negócio extraordinário porque ali vinha toda uma sabedoria de escramotear, de sair com humor. No fundo, ela não queria laranja, mas antes ela tinha aprendido que recusar um treco qualquer custou uma advertência, mesmo cortês da avó. Agora ela não queria também laranja, então ela corria o risco e aí ela se sai com esse discurso adulto, mas tão adulto quanto criança. É isso que a gente precisa ver. Quer dizer, que essa forma sábia de falar é também do adulto e é também da criança. Eu até diria, é do adulto que não matou o menino que tinha em si. E essa é uma das coisas que eu vou dizer a vocês com uma convicção enorme. Eu tenho 73, vejam bem, como vocês estão longe desse nível. Mas eu sou o mesmo menino que fui e brigo para ser o menino que não pude ser hoje ainda. É claro, só não faço as peraltices de um menino porque o meu físico não aguenta mais. Mas quando ela disse onde é que eu estava com a cabeça quando eu pedi essa laranja, eu achei uma coisa fantástica, uma coisa como a linguagem é saber, como a linguagem é conhecimento e como a linguagem nos dá a nós a possibilidade de crescer também como menino ao observar. Quer dizer, eu quase peço desculpa pela demora na resposta da primeira pergunta. já era até tempo de dizer muito obrigado e agora vamos embora. É uma introdução à tua questão. O senhor tem quatro bilhetes aqui e às vezes são perguntas. É. Às vezes são bilhetes mesmo particulares. Olha, eu tenho uma coleção de bilhetes amáveis do mundo e até que até agora eu não levei isso com tão a sério quanto eu acho que eu devia estar levando. Eu devia estar juntando tudo isso, colecionando e minha mulher que é uma boa historiadora devia estar fazendo isso como ela faz com o resto. agora ela tem todos os meus os meus manuscritos todos desses seis livros que eu publiquei agora recentemente cinco o sexto eu estou terminando ela tem todos os manuscritos de um a um não se perdeu nada ela tem ela tem cópia de carta ela tem tudo mas precisa guardar essas coisas que às vezes eu recebo cartas assim bilhetes tão bonitos declarações de querer bem eu diria também declarações de amor mas não no sentido do amor legítimo mas que é que para mim era ilegítimo que não é isso não é não é negócio de transa de sexo é afetividade pura mas um dia e depois nas conversas minhas também nas falas e juntam a fileira assim de gente para falar comigo e um dia tinha umas 20 mulheres assim e uma delas chegou junto da minha mulher e me disse e disse para ela você não tem ciúme disso não ela disse não enquanto for fila não eu achei uma delícia enquanto for fila não tem ciúme nenhum bem vamos ver se tem alguma pergunta aqui eu acho que não é para perguntar ah é tem um é mas está muito grande vamos ver se tem alguma pergunta mais aqui tem uma pergunta sobre a qual eu escrevi um livro a pergunta é a seguinte que tipo de argumentação é preciso para que se acabe com a nomenclatura de tia para a professora junto às crianças e junto aos pais tem uma história da minha neta essa essa aqui a neta da Anitta que se decretou agora minha neta também quando esse livrinho saiu meu tia professora sim tia não os pais dela estavam com ela lá em casa e eu dei um exemplar para os pais do livro que tinha saído naquela semana é isso daí exatamente e aí então começamos a conversar sobre o livro e eu comentei os temas do livro o que eu tinha discutido e ela brincando depois a gente fica pensando que a criança brincando não está dentro do texto da gente do contexto da gente está quando foi dois dias depois ou três ela chega à escola e chama a professora professora e a professora estranha acostumada a ser tia dela a segunda vez que ela chamou professora a tia disse a professora disse o lápis o lápis foi de ano a professora disse mas Marina o que é que ela gostava muito da menina disse Marina o que foi que eu fiz com você você vê como essa professora estava absolutamente alienada já quase que sem salvação disse mas Marina o que foi que eu fiz com você para você me chamar de professora como se fosse agora uma pena um castigo e Marina olhou para ela disse oh gente você não viu o livro do Paulo Freire que menina danada ela tinha quatro anos três para quatro quando disse isso o Paulo Freire escreveu um livro para dizer que não é mais tia não então a professora foi a mãe dela não foi a casa dela falou com a mãe da Marina e disse o que é que eu fiz ela fez isso disse a mim que foi o Paulo Freire que escreveu um livro dizendo que não era mais ela disse olha ele realmente escreveu agora ela nem sabia que ela tinha entendido isso mas agora ela está de novo na professora na tia está chamando está chamando tia olha eu acho o seguinte essa questão da da tia professora indiscutivelmente isso é uma expressão de natureza ideológica quando eu digo de natureza ideológica eu quero chamar atenção para algumas coisas por exemplo primeiro na medida mesmo em que isso é é um a expressão de uma ideologia isso não é não é absolutamente claro e transparente porque a ideologia é mesmo opaca quer dizer eu sempre costumo dar um exemplo muito muito concreto para para chamar atenção dos alunos com relação a compreensão do conceito de ideologia por exemplo quando a gente sai em São Paulo em qualquer outra cidade de vez em quando a gente vê um aviso na estrada luz baixa com com é névoa não como é que diz neblina luz baixa com neblina e a neblina o que é que acontece é que a neblina quando a gente sai uma manhã por exemplo se eu me lembro tanto da Europa eu às vezes saia de casa para o meu trabalho e havia 30 metros de visibilidade para mim na rua na rua da minha casa só que eu conhecia tão bem a minha rua que não tinha perigo de bater no no poste mas as as árvores da rua por exemplo eu eu via a sombra das árvores envoltas na na neblina cada 30 metros a coisa ia melhorando eu via mais mais na frente o que acontece nessas 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 ocasiões é que os objetos que ficam envoltos na neblina e ficam viram a sombra deles por outro lado a névoa ou a neblina opera em nós uma não não de verdade mas uma espécie de 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 miopia quer dizer então a névoa de um lado miopiza a gente e do outro opaciza a realidade é isso exatamente o que a ideologia faz quer dizer a ideologia e outra coisa muitos de nós pensamos às vezes que a ideologia é pura abstração é pura ideia não a ideologia é material a ideologia pesa a ideologia é um tijolo pesa 20 quilos então mas ela faz ela opera em nós essa coisa de um lado ela ela diminui a nossa capacidade de viver criticamente no mundo a realidade do outro ela opaciza a realidade ela encobre a realidade por isso é que eu defendo tanto uma pedagogia que eu chamo da desocultação da verdade e não da miopização do educador e do educando e da ocultação da verdade quer dizer uma pedagogia que penetre o que eu fiz nesse livro foi exatamente uma experiência de fazer essa pedagogia da desocultação quer dizer arrancar por debaixo da ideologia que chama que criou o mito da tia para mostrar que no fundo isso é uma tentativa de desprofissionalização da educadora e de tapiação da educadora convencendo-a da afetividade de que ela deve assumir a afetividade da tia agora agora vocês imaginem o seguinte na medida em que as professoras todas se convencessem de que são tias portanto de que elas têm uma responsabilidade de tia diante dos sobrinhos não havia mais greve como é que 30 mil professores vão fazer greve ferindo os interesses dos sobrinhos dos 6 7 700 mil meninos sobrinhos dela e elas em greve e vocês vejam como como as famílias por exemplo têm têm insistido muito em que os professores em greve prejudicam as suas filhas os seus filhos mas não dizem que os professores entraram em greve porque estão prejudicados secularmente eu me lembro da última greve o primeiro do governador Freori quando ele fez uma declaração dizendo as professoras têm razão mas eu não tenho dinheiro e nesse livro eu escrevi dizendo que era preciso que um dia o país chegasse a uma situação em que governador nenhum mais tivesse possibilidade de dizer isso porque isso é uma mentira afinal afinal também é uma mentira não do o governador Freori pode mesmo não ter dinheiro eu acho que tem mas pode ser que não tenha mas acontece que quando ele diz que ele oficializa ele é como se ele desocultasse a ideologia para ocultá-la de novo quando ele diz que a professora tem razão mas eu não tenho dinheiro é preciso é que ele não tem porque muitos governadores antes dele desvirtuaram a política dos gastos públicos porque porque é que não há dinheiro porque há salários descompassados nesse país eu não sei se vocês ouviram ontem que há que há uma dúzia muito mais do que uma dúzia de gente que está ganhando 20 mil dólares portanto 20 22 mil 22 ou 21 mil médicos e não sei quem mais da da nação descobriu que isso tem cento e tantos quer dizer como é possível isso é um país que não vai se perder porque nenhum país se perde e se perde para se achar mas é um absurdo que até o próprio governo não saiba disso quer dizer está se descobrindo a pouco e pouco como é que o chefe pode receber 22 mil dólares como médico como não sei o que essas manhas que inventaram no Brasil porque no Brasil tem um bando de coisa que é legal mas imoral eu sei também que há uma diferença entre entre legalidade e eticidade mas o que era preciso nesse país entre outras coisas era aproximar mais a eticidade da legalidade para a gente não ter coisas como essas que o governador Fiori fez agora que são absolutamente legais mas um absurdo um absurdo quer dizer como é que o governador Fiori ganha 8 mil 8 mil reais e ainda vai receber 200 mil das férias que não recebeu não tirou não tirou porque não podia inclusive porque era governador não tirou porque não quis como é que eu agora vou pagar isso aí e um homem moço de 45 anos puta com uma só ele tem 6 vezes mais do que eu com 3 com 75 velhinhos não isso não pode não pode continuar bem então a coisa essa pergunta da história é essa eu acho que a gente deve lutar para para eu dei uma contribuição que não é a contribuição mas é uma contribuição pequena a isso quer dizer para vocês terem uma ideia de que é isso de que esse livro tocou é que ele saiu em maio de 93 e está hoje com um ano e meses ele tem 5 edições aqui quer dizer a pedagogia da esperança está com 4 e ele com 5 e ele saiu depois da pedagogia da esperança é que as verdades que eu andei dizendo aí com relação a essa ideologia sem vergonha são verdades que estão tocando o magistério está comprando esse livro está lendo agora eu ainda fico imaginando o esforço que o magistério está fazendo para comprar esse livro porque esse livro eu nem sei quanto está custando mas não deve ser 2 reais é bem mais do que isso liga eu acho que o papel da gente como professor você imagina se eu estimulasse os alunos meus da universidade a me chamar de avô porque também tinha já não dava mas avô não me chamem de avô me chamem de avô Paulo não Paulo não vovô não está certo isso quer dizer eu sou eu sou é professor é como nos Estados Unidos há uma outra não é negócio de tia mas é o que eles chamam facilitador entende e há 10 dias atrás eu tive uma participação numa grande conferência nos Estados Unidos onde eles me deram um prêmio é uma grande é um uma grande um consórcio de de instituições que trabalham no que eles chamam de 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 é o a experiência a experiência pedagógica do aprender é algo mais ou menos por aí e eles está instituíram uma um prêmio agora para cada cada ano dois, dois anos eles vão 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 dar esse prêmio a um educador do mundo qualquer que que se se sobressaia e o primeiro foi dado a mim o que tem meu nome o prêmio agora vai ser prêmio Paulo Freire quer dizer para ser distribuído e era justo que eu fosse o primeiro porque se não botar meu nome e não me dar o prêmio era meio chato e falando lá eu fazendo uma fala eu falei um pouco dessa questão do chamado facilitador quer dizer eu acho o seguinte eu sou é professor agora como professor eu faço questão de facilitar estudante facilitar o estudante para mim é ser sério é é desafiar o estudante a ser sério também estudante que eu acho o seguinte o professor que que passa na vida de um estudante como um sujeito fraco como um sujeito fácil como um sujeito inseguro como um sujeito sem vontade como um sujeito sem força passa de forma desrespeitada pelo aluno o aluno respeita o jovem o jovem não quer safadeza o jovem quer seriedade no momento em que uma juventude aceita e entre em conivência com a debilidade ética é que o país está perdendo muito bem diga diga você falou bastante sobre o aprender e sobre escola eu ia falar sobre o aprender na escola quando a gente é criança a gente aprende brincando com o mundo através das nossas relações tem uma iniciativa tem um relacionamento do mundo isso vai decorrer alguma coisa a gente vai aprender alguma coisa disso quando a gente chega na escola a gente para de ter uma relação com o exterior pela iniciativa própria e o professor começa a dar as coisas pra gente e como diz o Piaget também ele fala que a gente desenvolve a nossa consciência até os 14 anos só e que a partir daí a gente não desenvolve a gente começa a trabalhar com as ferramentas que a gente obteve só eu queria saber qual é a saída da escola tá olha eu acho que a saída da escola implica uma série de de aprendizados da escola entre eles por exemplo o aprendizado da sua humildade quer dizer a escola a escola devia antes de tudo ser humilde porque de modo geral a escola a escola desconhece o o saber com o qual a criança chega a ela mas ela a escola faz pior quer dizer não apenas desconhece não leva em consideração como acha que não tem valor quer dizer veja bem nenhuma professora se levanta no lugar desse pra dizer isso eu como professora não tomo conhecimento do conhecimento com que o aluno chega nenhuma diz isso mas essa é a tal é a tal história da ideologia quer dizer essa é uma ideologia da escolaridade entende contra a qual o o o meu grande amigo Ivan Illich lutou intensamente nos anos 70 quer dizer uma das dimensões da ideologia da escola é ou da escolaridade é de que saber só se constitui só se produz na escola então qualquer outro saber que não seja o sistemático da escola não é saber então nega-se por isso o conjunto de 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 saber de saberes de experiência feitos não eu acho que a sistematização precisa mas não do jeito que está sendo feita quer dizer a o o o processo de ensinar e de aprender e de hoje eu falei um pouco de tarde sobre isso devia devia ser considerado como um processo prazeroso quer dizer há há um grande filósofo francês atual com quem eu me dou bem que que a a grande parte da obra dele é dedicada a análise da alegria na escola que é o professor Sinider Jorge Sinider ele insiste nisso quer dizer o que a escola às vezes faz é exatamente induzir no menino o contrário disso quer dizer o o ato de estudar passa a ser experimentado e visto como uma coisa como uma espécie de pena uma espécie de punição ora vocês vejam por exemplo hoje eu não creio que haja mais pelo menos em abundância mas as escolas que alguns anos atrás ainda as professoras que ainda davam como punição ao aluno escrever duzentas vezes não faço mais isso quer dizer se você pensa numa coisa que estraga capacidade criadora e o gosto de ler e de escrever mandar um menino escrever duzentas vezes não faço mais isso não faço mais isso e os pais felizes porque a professora está exigente meu Deus do céu isso é uma coisa infernal é uma coisa burra eu gosto eu tenho eu tenho raiva da burrice não do burro mas da burrice eu tenho raiva e brigo contra a burrice porque é um desastre a burrice então não é a sistematização que está errada é a má sistematização é a compreensão errada do que é sistematizar o conhecimento segundo o que está errado também é a compreensão a concepção do ensino e a compreensão do aprender quer dizer se a gente tivesse tempo hoje aqui agora eu começo a ficar cansado mas se a gente tivesse tempo eu iria tentar eu até estou escrevendo um bocado sobre essa coisa o que é ensinar o que é aprender o que é a curiosidade por exemplo como exercitar a curiosidade do aluno quer dizer o aluno o aluno eu não sei como é possível essa turma jovem está ainda aprendendo com a curiosidade tão baixa que a escola provoca neles quer dizer é uma é um desastre porque no momento em que você em que você castra a capacidade de espantar-se você não pode saber nem 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 ter nem ter o gozo da experiência estética quer dizer e afinal de contas uma das boas coisas que homens e mulheres podem fazer é saber e artistizar a vida mas a gente é castrado desde a infância com a curiosidade quando o pai inibe o menino que fez uma pergunta você imagina perguntar se não houvesse pergunta não haveria conhecimento e há pergunta porque há curiosidade curiosidade que eu chamo de curiosidade epistemológica quer dizer essa curiosidade que despar que parte que se despega com o corpo mas leva o corpo também para saber o que pergunta então perguntar seria uma das coisas mais bacanas se as professoras conseguissem um pouco artisticamente até provocar os meninos a fazer pergunta em lugar de inibir os meninos mas olha eu fiquei muito contente agora eu vou parar mesmo eu vou ver se como agora obrigado obrigado tudo bem não pude perguntar mas tudo bem eu trouxe um envelope do senhor se o senhor puder levar para o senhor me ver o senhor vai entender o que eu quero tudo bem tal que ele é meu prazer é com você parabéns pelo aniversário que o senhor se levou sábado foi? não, não foi setembro setembro? 73 setembro tá bom a gente vai conversar com ele eu vou trabalhar isso aí eu me dou um recadinho para o senhor não 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 Obrigado. 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 Obrigado.